A boiada deixei na estação E eu parti, já tem mais de um verão O meu cavalo nessa lida acostumou Há tanto tempo que o tempo nem notou A BPO, Associação Brasileira de Pecuária Orgânica É uma associação que nasceu no Pantanal Nasceu de pantaneiros, criadores de gado aqui no Pantanal Que identificaram na vocação deste bioma Para a produção de carne sustentável Não duvidei, coração não se enganou Todo o processo de certificação, seja ele qual for E isso não é exclusividade do orgânico Existe, tem que existir uma espinha dorsal De controle, de documentação E isso é a rastreadibilidade que a gente faz nos nossos animais Então desde o nascimento do bezerro Até ele estar pronto para o abate Ele é identificado com um número só Durante toda a vida, como se fosse um CPF E a gente faz o acompanhamento de todos os manejos Que são realizados com esses animais Marcou aqui a data de nascimento dele, o registro dele Lá vai uma xalana, bem longe se vai Oxeando o remanso do rio Paracai A boiada chegou lá do Pantanal, ela já está aqui com 60 dias Ela daqui mais uns 90 dias Ela vai sair para o abate, ela vai estar pronta para abater Esses animais, eles já vieram de uma fazenda certificada A primeira etapa dele aqui dentro do frigorífico É a conferência da parte documental Durante o recebimento Logo em seguida esses animais vão ser abatidos São sempre os primeiros animais a serem abatidos Também sempre é a primeira produção do dia A desossa da carne orgânica A gente iniciou há sete anos atrás Com a certificação de uma propriedade pequena Hoje nós temos algo em torno de 100 mil hectares certificados Uma aliança mercadológica com o JBS Friboi Uma dessas alianças que eu reputo importante É uma aliança com o WWF Brasil O grande papel de uma ONG, além de garantir que os processos realmente são sustentáveis Na ponta da linha, na parte de produção A gente tenta fortalecer essas associações também Na negociação com esses outros elos da cadeia Para a gente, o fortalecimento da associação é uma estratégia de ganhos conjuntos É uma parceria ganha-ganha Ou seja, você tem um produto diferenciado que tem uma rentabilidade E a gente apoiando essa cadeia produtiva sustentável A gente tem ganhos ambientais E agora eu acho que nós estamos fazendo uma coisa diferente Quer dizer, unir uma ONG de preservação ambiental com a produção A gente tem uma outra linha de trabalho que é de sempre influenciar e estimular a melhoria contínua dos processos Provocando e tentando influenciar a associação nessa busca dessa melhoria contínua Ou seja, de mais critérios ambientais e sociais além do orgânico Sempre buscar esse diferencial para garantir essa conservação do bioma Porque isso aqui é o nosso manejo É sempre trabalhar com a boiada no pasto, bom Sem grito, é que nem eu falo para os meus companheiros A gente tem que saber falar a língua do boi Nós só podemos utilizar produtos homeopáticos ou fitoterápicos no tratamento deles É importante falar que todas as vacinas obrigatórias pela legislação são aplicadas O nosso rebanho orgânico passa por todas as exigências sanitárias do estado e da federação também O peão pantaneiro é um peão criado na lida, é experiente E nós temos uma relação de amizade com os funcionários muito forte Isso não é só nós, é uma relação do pantaneiro mesmo Porque os funcionários das fazendas, eles moram na fazenda Então é um contato diário O Pantanal é a alegria da gente, porque a gente é nascido e criado no Pantanal A gente vai para a cidade, a gente fica um mês lá na cidade, às vezes 15 dias A gente já quer voltar A questão cultural aqui no Pantanal e a questão da relação do homem pantaneiro com o bioma pantanal É uma coisa que nos interessa muito E esse foi um dos grandes objetivos da reunião desses pantaneiros tradicionais No sentido de buscar uma agregação de valor ao seu produto E não uma intensificação a qualquer custo O nosso objetivo principal é disponibilizar uma carne de qualidade Mas que tenha certamente as questões socioambientais resolvidas E essas águas tão serenas Vai levando o meu amor E assim ela se foi Nem de mim se despediu A Xalana vai sumindo Lá na curva do rio E se ela vai magoada Eu bem sei que tem razão O ingrato eu feri O seu mesmo coração O seu mesmo coração